Deputada Raquel Marcos, como a senhora vê essa questão de Luiz Anins, ela tentando o cargo federal? Olha, eu, na realidade, essa informação não me chegou por parte da Luiz Anins, não estou sabendo quais são as movimentações dela, porque sei que ela retornou à universidade para dar aula, mas é legítimo dela qualquer movimentação nesse sentido, pelo seu histórico de militância, de trabalho dentro do PT. Mas a senhora acha que ela merece um cargo público, já que ela parece que pretende politicamente trabalhar com as caravanas do PT e reforçar a imagem do partido no interior? Esse trabalho feito pelo PT, das caravanas, tem sido liderado pela Luciane, que é a nossa presidenta estadual do PT. Então, eu acho que fica a cargo dela essas iniciativas, não cabe à minha pessoa interferir, o que é melhor para ela, se assumir o cargo federal ou estar na presidência do PT, que eu acredito que ela deve ficar até o final, até o PED, que nós vamos realizar o processo de eleições diretas do PT, que é algo genuíno próprio do PT, realizar o seu processo de eleição para os seus dirigentes estaduais, e nós estaremos participando desse processo juntamente com todos que fazem o PT. A senhora apoia quem, deputada? A eleição do exame ou qual é o nome? Nós apoiamos, nós fazemos aí, apoiamos a candidatura da DR, que conosco compõe nacionalmente a CNP, que é construindo o Novo Brasil, que também aqui no estado do Ceará está se construindo uma unidade, e a nossa expectativa, inclusive, é que o PT construa uma unidade nesse próximo PED, que pode ser construído a partir desse nome indicado pela DR, que é uma força hoje majoritária dentro do PT do Ceará. Ou seja, nacionalmente a reeleição de Rui Falcão? E aqui a frase de Inísio para a presidente? Nacionalmente, já está definido que o nosso candidato é o Rui Falcão, inclusive, será em poucos dias lançado oficialmente, enquanto o nosso candidato à direção nacional do PT, a reeleição do Rui Falcão, aqui no estado. A DR tem apresentado o nome de Assis, se assim o for estaremos apoiando, ou cabe a DR, até porque é uma força majoritária dentro dessas forças que compõem esse entendimento de que caberia à DR a indicação do nome, nós vamos estar apoiando também, se não for de Assis, o nome que a DR assim o indicar. E em Fortaleza? Em Fortaleza, nós não temos ainda nenhuma posição, não há ainda uma construção em relação ao nome para Fortaleza. e não há ainda uma construção em relação ao nome de Assis,